E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eurípides, então estamos entrando na nossa primeira semana, né, deste volume 4 da língua inglesa, quem tá falando aqui é o professor Eurípides, tá bom galerinha? E como já iniciamos esse, a gente tem o hábito de chamar de PET 4, tá, na primeira semana, logo de cara aqui, nós temos a parte da interdisciplinaridade, né, que eu já expliquei nos PETs anteriores, e o que nós vamos verificar nessa atividade aqui? Galerinha, aqui você tem uma foto, né, tirada, parece que é de um local lá no Japão, parece uma construção semelhante ao jogo da Nintendo lá do Mario Brothers, né, os irmãos lá, tá certo? E nesse caso agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir o texto abaixo, esse texto todo aqui, ó, tá, na língua nativa, na língua inglesa, ou seja, claro, no inglês, e depois a gente vai passar a tradução pra facilitar aí seu desenvolvimento nos exercícios, tá bom? Vai ficar mais fácil aí pra você, tá? Então, vamos ouvir aí o nosso, a língua inglesa, a língua nativa, e logo em seguida, terminando a língua inglesa, a gente já vai puxar a tradução pra vocês, tá bom? Então vamos a ele. Peter's at Jay Peter's, July 2, 2020, 4, 14 p.m. Eastern Daylight Saving Time. We may have just gotten our best look yet at Super Nintendo World. Nintendo and Universal's upcoming Mario-themed area for Universal Studios Japan, and it looks like a level plucked straight out of a Mario game and dropped into the real world via input. There's just a stunning attention to detail. Twins rotating in sync, hidden pipes, a menacing Burhana plant, a stack of Goombas, an angry thwomp, Yoshi. If you wanna get an idea of how big Super Nintendo World will be and just how much of the Mario universe is packed into it, check out this photo. Shared in what seems to be a now-deleted Instagram post that was saved by Attractions Magazine. We still don't know when people will finally be able to explore Super Nintendo World for themselves. Though, the area had been scheduled to open this month but on Monday, that opening was delayed indefinitely due to the COVID-19 pandemic. Universal Studios Japan reopened in June. But with increased safety guidelines in place, we do know a couple things about the land already, however. There will be a ride based on Yoshi and one based on Nintendo's hugely popular Mario Kart series. Visitors also will be able to use a Mario-themed wristband called the Power-Up Band in combination with a smartphone app to track your activities while in the Nintendo-themed land. Ok, pessoal, tranquilo, né? Depois que vocês ouviram aí, tá certo? Vocês ouviram aí a parte da língua inglesa? Agora nós vamos entrar na nossa tradução pra facilitar pra vocês, tá certo? Então vamos prestar atenção pra que a gente possa desenvolver os nossos exercícios, né? Os nossos exercícios, tá certo? Logo de cara aqui, né, ele diz lá pra nós o quê? Leia o texto abaixo. Então vamos seguindo agora toda essa extensão aqui pra gente já puxar a tradução pra vocês. Tá certo? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Jogo, entretenimento, tecnologia. Super Nintendo World Japan. Aparece a realidade de um nível do Mario Tornado, acredito que seja, né? Ou Tempestade. Próximo item, até as moedas giram em sincronia. Tá certo? Até as moedas giram em sincronia. Por Jay Peters, 2 de julho de 2020 às 16h14. Então, quando ele fala até as moedas giram em sintonia, tá aqui, galera, ó. Tá certo? Quer dizer, você pode ter perdido aí. Bom, aí a gente faz aquilo que eu expliquei pra vocês. Quando vocês forem fazer uma tradução, procurem utilizar um dicionário. Você já tem aí uma noção de usar o Google Translator, tá bom? Mas, presta atenção. Se você for puxar um vocabulário, aí é que entra o seu conhecimento gramatical. Sabendo colocar as palavras no lugar certo pra que as pessoas possam entender a sua tradução. Tá bom? Bom, aí a gente vai fazer a leitura. Quem quiser pegar a imagem, ó. Você vai achá-la aqui. Tá disponível por aqui. Quando você posiciona o ponteiro do mouse, ele vai te direcionar. Tá bom? Essa imagem aqui é muito legal. Realmente parece o jogo em si, né? Muito top isso aqui. Então, nós vamos agora fazer a leitura do texto. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Deixa eu puxar aqui. Mais um pouco. Isso. Então, nós vamos fazer a leitura de todo o texto aí pra vocês, tá? Pra facilitar. Tá bom? Então, vamos comigo aqui agora, ó. Vamos lá. Lá em cima. Primeiro parágrafo. Vamos lá. Podemos ter acabado de dar uma olhada melhor no Super Nintendo World. E na próxima área temática. De Mario. Da Universal ou Universal para Universal Studios, Japão. Lá do Japão, né? Japão. E aparece um nível retirado, ou seja, parece um nível retirado diretamente de um jogo do Mario e lançado no mundo real. Tá certo? Então, lançado no mundo real. Tá aqui, ó. Tá bom, galera? Quando ele fala via input, é assim. Ele tá querendo colocar aqui como se tivesse uma entrada, né? Continuando, então. Vamos pegar essa parte aqui pra vocês poderem entender. Vamos lá. Existe uma atenção impressionante aos detalhes. Moedas girando em sincronia, como nós falamos lá em cima, né? Canos ocultos, uma ameaçadora planta, pirrana. Assim, se eu joguei o Mario Bros. faz tempo, viu, galera? Continuando. Uma pilha de gombas, um tom zangado, Yoshi. Então, tá aqui essa parte que eles estão mostrando pra vocês através da imagem. Quem quiser ter curiosidade, né? Que eu já falei, basta você seguir aqui, ó. E lá, de repente, você pode pegar essa imagem e curti-la. Tá bom? Continuando agora, nós vamos pegar aqui por essa parte, ó. Vamos lá. Se você quiser ter uma ideia de quão grande será o Super Nintendo World e de quanto do universo Mario está contido, confira esta foto compartilhada no que parece ser um post do Instagram, agora excluído, que foi salvo pela revista Attraction. Attraction, aqui, ó, Magazine Attraction. Então, alguém foi lá e salvou a foto, né? Deve ter filmado um drone aqui, ficou legal, não era pra passar. Aí o pessoal foi lá e descobriu isso. Tranquilo, né? Agora vamos pra essa parte aqui, ó. Vamos pra lá. Ainda não sabemos, ainda não sabemos quando as pessoas finalmente poderão explorar o Super Nintendo World por si mesmas. A área tinha inauguração prevista para este mês, mas na segunda-feira essa inauguração foi adiada indefinidamente devido à pandemia do Covid-19. Universal Studios Japão foi reaberto em junho, mas com diretrizes de segurança aprimoradas em vigor. É, então, tava dizendo aqui que se foi, né? Depois vocês façam uma pesquisa aí pra dar uma olhadinha, tá? Eu fiquei curioso também. Tá certo? Agora vamos pra última parte aqui da nossa tradução, né? Vamos lá. Ô, roquidão. Vamos na fé. No entanto, já sabemos algumas coisas sobre a Terra. Então, qual que é a Terra? Lá do mundo do Mario, né? Mario Brothers, lá no Japão. Haverá um passeio baseado no Yoshi. E um baseado na popular série Mario Kart da Nintendo. Os visitantes também poderão usar uma pulseira temática Mario, chamado de Power Up Band. Ou seja, né, pessoal? Uma força a mais. Como se você tivesse passado com os carrinhos, né? Você pega a força e dispara. Continuando. Em combinação com o aplicativo de smartphone, para rastrear suas atividades enquanto estiver na Terra, que é essa Terra do Mario Brothers, né? Com o tema Nintendo. Tranquilo, né? Quer saber mais sobre essa parte? Aqui, ó. Você posiciona o ponteiro do mouse aqui. E aí ele vai te levar até lá. Aqui não tá puxado. Aqui, ó. Ah, consegui. Então, você clica aqui e ele vai te dizer. Tá certo, galerinha? Tranquilo, né? E aqui, pessoal, foi aquilo que eu falei pra vocês. Ou seja, o vocabulário. Porque senão, você vai começar a puxar a tradução sua muito na literalidade, né? Checar, alt, fora, né? Uma coisa assim. Só que se juntando as duas palavras, tá no sentido de conferir. Aí você tem que contextualizar a palavra no vocabulário, pra você poder passar isso pras pessoas. Tá certo? E aqui vem as palavras, ó. É imensamente popular. Ugly, né? E aí, você começa a fazer a sua compreensão textual, puxando do dicionário e utilizando um vocabulário mais acessível. Tá certo? Por isso que serve o vocabulário. Então, foi o que eu falei pra vocês. Professor, nossa, é importante estar usando as regras gramaticais. Sim. Se você não souber a sua própria língua, como é que você vai tentar fazer uma tradução? Fica complicado. Tá bom? E agora, pessoal, nós vamos entrar com os nossos exercícios, nossos exercícios, né? Logo aqui de cara, pessoal, responda as questões em português. Opa! Antes que me pergunte. Aquelas famosas perguntas, né? Que acontecem. Claro, tá escrito aqui, ó. Então, vamos lá para number one. Número um, pessoal. Em qual país será construído o parque temático do Game Mario? Galera, dá uma olhada lá no primeiro parágrafo. Você terá sua resposta. Ok? Então, no primeiro parágrafo, tá? Por aqui, assim, você vai saber qual país, qual país. Não é possível que você não vai adivinhar, né? Vai ser construído aí esse mundo. Tá bom? Vamos para o number two. Número dois. Número dois diz assim. Quais são alguns exemplos de atrações que poderão ser encontrados no parque? Galera, ótimo, né? Então, no segundo parágrafo, pessoal, tem todas as atrações, ok? Ou você pode ouvir a tradução. Tá certo? Volta lá e ouça a tradução. Quando eu digo o segundo parágrafo, tá aqui, ó. Né? Então, olha só quantas coisas ele poderá ter em detalhes, né? Essa aqui é uma das principais. Olha só. Viu? E aí você vai seguindo. Tá com dúvida? Aquilo que eu expliquei para vocês. Utiliza o Google Translator. Coloca lá para você ver. Ou tá com aquela famosa... Ah, eu não tô querendo entrar no Google Translator, não. Então, retome novamente a nossa tradução aqui para você poder ficar esperto e responder a questão number two, número dois, né? Vamos agora para number three. Número três. Número três diz assim. Por que o parque não pôde ser inaugurado em julho? E aí, galera? Então, em 2020, galera, o que fez toda a economia paralisar? O que vocês acham? Por que toda a economia mundial paralisou em 2020? Por que você ficou em casa? Dá uma olhadinha lá no quarto parágrafo que você vai achar a sua resposta. Tá certo? Então, o quarto parágrafo tem um, dois, três, quatro, ó. Você vai achar a sua resposta. Deve estar por aqui. Tá bom? Então, se paralisou tudo, tá certo? Aí você vai colocar a resposta aqui na number three. Vamos agora para number four, número quatro. Na número quatro, pessoal, ele fala assim. Com que finalidade os visitantes podem usar um aplicativo de celular do parque temático da Nintendo? Uma dica, galera, no último parágrafo, o quinto, né, da palavrinha Power Up Band, para frente você vai identificar a informação e vai dar a sua resposta. Olha que eu até estou dando a dica, né? Então, acho que é o último aqui. Então, nós temos lá, ó, a partir daqui, ó, você já vai abrir aí a sua resposta. Por que, né, ele está perguntando aqui na número quatro, até a finalidade dos visitantes de usar um aplicativo de celular no parque temático da Nintendo? Qual que será esse celular? Tá bom? E aí você vai colocar a sua resposta. Number five. Vamos lá para a número cinco. O verbo destacado na oração, Super Nintendo World Japan, looks. Então, olha lá, é aqui que nós temos que marcar, ó. Tá certo? Vamos marcar isso aqui, ó. Like a merry little dropped in the reality. Então, essas palavrinhas, essa aqui tudo, ó. Só que ele pediu para você fixar. Tá vendo como é que é coisa interessante? Às vezes você lê o texto e você acha que é para fazer tudo, né? Macete, quando você for fazer no futuro o Enem, tá? Você fica ligado estritamente naquilo que você pede. Então, ele está pedindo, ó, o verbo destacado. Então, o que você vai fazer? Pula para cá e coloca, olha esse verbo aqui, ó, looks. Tá bom? Então, você vai ter que prestar atenção no que ele está pedindo aqui. Tá bom, pessoal? Dica. Dica. Então, vamos ver essa parte aqui da dica. Mas, antes, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui nessa tradução? Na tradução em si, vamos puxar a tradução, né? Vamos puxar essa tradução para vocês. Diz assim, ó. Super Nintendo World Japão parece a realidade de um nível do Mario Tornado ou Tempestade. Está nu? Bom, esse verbo aqui, ó, é o tal do parecer, né? Parece, só que ele vai ter vários significados. Tá certo? Às vezes, ele vai ter vários significados para vocês. E aqui embaixo, ele está te perguntando, ó, Simple Past Tense, Simple Future Tense, Simple Present Tense, Present Continuous Tense. Olha de novo aqui a dica, ó. De novo, vou puxar a tradução para vocês. Vocês vão, procurem se atentar no seguinte. Se tiver no futuro, tá? Vai lá, futuro. Se tiver no presente, vocês já sabem, tem que estar agora no momento. Se tiver acontecido, passado. Se tiver alguma coisa no Present Continuous, aquela coisa que está acontecendo naquele momento, mas você não tem certeza se vai para o futuro. Então, é o Present Continuous. Tá certo? Então, vamos fazer logo a tradução aqui para vocês verem, ó. Presta atenção de novo, ó. Traduzindo essa parte que eu grifei, ó. Super Nintendo World Japão parece a realidade de um nível do maio tornado tempestade. Está no... Dica, viu, pessoal? O verbo looks, que eu já expliquei, parecer, tem um sentido no texto conforme a tradução. Ó, como é que eu coloquei a tradução? No momento. Na hora. Isso tem sentido para você de que? Passado, futuro, presente ou Present Continuous? E aí? Lembra aqui disso aí, né? O que que é o Simple Past Tense? Professor, aqui, ó. O que que é o Simple Past Tense? Passado, né? O que que é o Simple Future Tense? Futuro. O que que é o Simple Present Tense? Olha lá, ixi, ó, a ênfase da minha voz, hein? Presente. E o que que é o Present Continuous Tense? Um presente que está, né, continuando ali. Tá certo? É só para facilitar esse linguajar que eu estou tendo com vocês, tá bom, galerinha? Tá fácil de você identificar a questão do verbo aqui, ó. Então, macete, olha lá, olha a dica. Quando você perceber uma determinada, um determinado questionamento, uma pergunta, você fixa, tá? Naquilo que ele está pedindo. Ele está pedindo o verbo destacado. Então, você vai olhar aqui, ó. Se você tiver uma certa prática já em desenvolver isso, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, pô, você já vai matar essa questão aqui. Tá certo? Já vai matar a questão. Tranquilo, galera? Então, fica um abraço aqui do professor Eulípedes. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus